Como nossa luta principal da primeira edição do Império MMA Pro, com apoio de LX30 e M4, luta de pesos pesados, no Corre Azul, na cidade de Feira de Santana Bahia, representando a equipe Freestyle, o atleta Etnaldo Lopaz, o Cavalo! Campeão de Goiá! Seu adversário, o corner vermelho, da cidade de São Paulo, no capital, representando a equipe Champion, o campeão mundial de Karate, Kyochun, campeão mundial do K1, o Atleta! Líberto! Líberto de Sera! Líberto! Líberto! Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é isso?